Ah! O quê? Não? É, eu sabia! Tchau! Ah! 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 Kaylee! Você quase me matou de susto! O que tá fazendo aqui? Eu tava ensaiando pro show do Enduro, sabe? O Noah nos inscreveu. Eu achei que você era um tremendo ladrão. Eu ia varrer você sem dó nenhuma. Ah, eu devia ter pedido permissão. Achei que ajudaria a estar aqui. Bom, contanto que alguém esteja usufruindo lugar... Eu estava preocupada com o show. Ter que encarar a plateia. Eu estava me preparando psicologicamente. Ah, pode tocar pra mim se quiser. Ou não. É, eu não quis. Desculpa. Espera. Não se mova. E segure isso. Cadê o resto das ferramentas? Como é que a gente vai trabalhar no jardim? A gente não vai. É, sem nada não dá. Não, não. Eu tô falando sério. Eu tô cansado do meu pai me culpar por tudo. Eu nunca quis comprar um hotel pra começar. Sabe do que a gente precisa? O que a gente precisa mesmo é de um dia de folga do hotel... Do meu pai ir fazer a coisa certa. E fazer o quê? Isso vai ser divertido. O que é isso? Esquenta não, meu amigo. Você vai adorar. Caiu bem. Vamos lá. Vamos lá, eu dirijo. Sabe quando você tem uma ideia que parece incrível na sua cabeça, mas quando você vê de verdade... Ah... Ela não é muito... Real, né? Não? Espera aí. Esse aqui tá muito animado em ver você. Ele até colocou os óculos. Então, que nota você dá na escala do medo? Um 10, provavelmente. Bom, sei lá. Pelo menos tenta. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Ah... Então... Oi, pessoal. Ah... Que bom que vocês vieram aqui. Oi, meninas. Demorou, hein? Eu dei uma cochilada.